Olá amigos do YouTube mais uma apresentação de uma bela casa para você aí na sua telinha gente essa casa é um verdadeiro chuchuzinho viu fica olhando as imagens olha essa área isso é só o começo e para quem não me conhece meu nome é Rodrigo César você está no canal onde tem as mais belas casas do planeta Terra este é o canal Olá Franca deixe seu joinha inscreva-se no canal senta no sofá vamos assistir esse vídeo comigo Olá Franca tudo bem com vocês Olá meus amigos que me assistem todos os dias aqui no YouTube hoje eu vou apresentar este imóvel uma casa maravilhosa que está aparecendo na tela do seu celular olha que lindo gente essa fachada esse terreno aqui tem 180 metros uma fachada bonita imponente vocês vão ver as imagens lá de dentro dessa casa a localização aqui é espetacular bairro Primo Meneghete as imagens aqui do bairro as fachadas das casas aqui gente são todas bonitas a localização é muito boa é Primo Meneghete próxima zona sul da cidade de Franca vamos entrar lá vamos ver os detalhes aqui vocês percebem que ele colocou um jardim ali olha que lindo esse revestimento de pedra que ele fez ali ele colocou um arenito preto é que fica tipo um beiralzinho cubri no portão deixa eu abrir aqui a casa já conta com o portão eletrônico essa casa tá à venda viu gente você gosta de assistir vídeos delas casas fica até o final deixa o joinha inscreve no canal se você tá procurando casa para vender se achou a casa é essa deixa eu entrar aqui e vou baixar o portão para não fazer barulho vamos conversando bom como eu disse a casa já tem portão eletrônico o acionamento dele é rápido a trava a garagem aqui aqui gente são três vagas então cabe três carros e cabe caminhonete e ali olha só gente uma piscina não é uma piscina muito grande mas é uma piscina do tamanho excelente os detalhes de acabamento no teto ele colocou um rebaixamento em gesso com cimento queimado e colocou lâmpadas olha só que dá tipo uma sobreluz parece um pub né um barzinho arandelas aqui na lateral e aqui ele colocou um papons vamos entrar na área gourmet para vocês verem os detalhes da área gourmet gente a área gourmet dessa casa aqui é um tamanho excelente tem a churrasqueira aqui toda revestida com porcelanato olha que bonitinho esses pendentes de lâmpada aqui gente charmoso não é o balcão aqui ele fez a mesma coisa ele colocou revestimento combinando com a churrasqueira então aqui você tem uma área de churrasco né e a imagem que você tem aqui ó da sua festa vou posicionar o celular aqui você tá assando carne você tem essa imagem você enxerga a garagem grande que é um salão de festas e um pedaço da piscina aqui tem um banheiro para atender essa área né que que é um banheiro que você tem que pensar que precisa quando você tiver com visita pessoal não precisa entrar lá na sua intimidade né lá na sua privacidade ele usa o banheiro aqui e tá tudo certo então aqui a área de piscina né deixa eu filmar área de piscina aqui ó olha só pega bastante sol viu gente agora é três e meia da tarde o espaço para ducha arandelas cimento queimado aqui dá para você colocar cadeira de sol né esse piso aqui ele é antiderrapante você não escorrega a piscina gente ela não é enorme mas ela é funcional por quê por causa do tamanho do terreno então aqui deve ter quatro quatro e meio por 1,80 ela tem hidro e tem um rebaixamento zinho aqui tem um degrau para criança e ali a parte mais funda ali a cascata ali a casinha de máquina e aqui do lado gente olha só que legal na na parte da ducha que ele fez rebaixada para água aqui não transbordar para lá ela já cai direto no ralo quem fez essa casa aqui foi muito inteligente ele pensou em todos os detalhes gente vamos entrar aqui pela porta da sala a porta da sala a entrada principal é essa porta de madeira com puxador bonito e olha que sala imponente gente sala de milhões como diz meu amigo léo vou fazer uma imagem aqui do canto da sala para vocês ter uma noção ó olha essa imagem gente agora você imagina seu sofá aqui ó sua TV gigantesca aqui para você ver a netflix no reflexo da TV você enxerga sua piscina gente isso é que é vida não é aquela porta de uma esquadrinha ilumínio ele pintou na cor branca porque essa casa aqui ela tem um tom de claridade muito bom né ela tem um tom mais claro pé direito aqui é super alto então ela é bem ventilada gente aqui é bem fresquinho a casa é arejada a iluminação do teto aqui fez um recorte nos dias colocou leds ficou linda né e essa sala aqui de tamanho gente ela tem acredito eu que aqui ela vai ter seis e meio e aqui sete para oito uma sala grande aqui é uma ilha estilo ilha americana há um detalhe viu gente essas portas aqui aqui não tem folha fixa se quiser abrir tudo para lá tudo para cá deixar uma no meio você escolhe e além da já ter isso ainda tem aquele vitro ali em cima que dá mais claridade aqui para o ambiente ali já tem um um sensorzinho de alarme aquilo ali em cima é ponto para ar-condicionado você não precisa quebrar já tá tudo com a pré-instalação pronta aliás além do ar-condicionado já tem a pré-instalação tem água quente funcionando com boiler já aqui seria cozinha ambiente integrado com a ilha americana olha esse revestimento gente você que tá construindo em ficou um chuchu não ficou a lavanderia aqui do lado tá aqui ó entrou aqui essa área aberta para você fazer o seu varal a casinha do gás e aqui a parte da lavanderia onde você pode por sua máquina tábua de passar roupa e isolada né se você fechar aqui ó ninguém vem ver ó fica escondida lavanderia eu te falei que essa casa ela foi bem pensada né a disposição dos cômodos dela é fantástica vamos continuar vendo preço dessa casa gente 750.180 metros de terreno 142 de construção área íntima quer isolar fecha aquela porta de ninguém vai para os quartos todo mundo fica só aqui ó mas se você quer deixar aberta também né pode claro entrou aqui na área íntima gente ó vamos lá entrou aqui deixa eu fechar aqui tá ventando hoje não vai bater tem uma janela aqui no corredor ó eu achei muito inteligente a ideia vocês estão ouvindo o vento ó não dá para ouvir né mas tem um ventinho aqui ó esse aqui deu ventilação e qualidade para o corredor é ótimo viu gente para quem gosta de sair de casa arejada achei sensacional esse banheiro aqui ele atende os dois dormitórios aqui tem uma cuba sobreposta da roca já tem um vaso ali também da roca não vaso da deca e um nicho esculpido estendido ele é maior do que o tradicional né isso é bom para você colocar sabonete shampoo excelente o banheiro clarinho tudo branco os dormitórios dessa casa gente são de um tamanho excelente ó todos cabem em cama de casal todos tem ponto para ar-condicionado janelas em alumínio porcelanato que imita madeira tem bastante tomada espelho a olha aqui gente ó o tanto de tomada que deixou aqui ó você pode pôr TV embaixo TV em cima ali a pessoa escolhe atrás de mim também tem ó essa casa casa não falta tomada e hoje tem que ser assim né gente porque hoje até os cachorro da gente tem celular na verdade tem tablet esse é o segundo dormitório que também tem tudo que eu falei no anterior tá aí segundo dormitório tudo com porta de madeira guarnição tudo invernizada gente essa casa aqui realmente é um chuchu uma casa que você vai ser muito feliz aqui vamos lá pessoal tem mais vídeo de casa aí no meu canal viu se você dá uma procurada aí tem vídeo de casa de todo o preço tem caso de 5 milhões 3 milhões caso de 300 mil 250 mil dá uma olhadinha aí no meu canal aí você vai achar vários vídeos é aqui tem um quarto da suíte com closet olha o closet mas antes de eu ir ali no banheiro tem uma área de claridade isso aqui é muito comum aqui na minha cidade de Franca tem uma área de claridade aqui para ventilar o quarto e ficou um charme e aqui o closet como eu disse né que a mulherada ama essa parte e o banheiro da suíte tudo clarinho com nicho esculpido excelente a luz ali para clarear o espelho que você vai colocar aqui para você fazer sua barba gente eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse móvel esse móvel atende a sua expectativa é essa meta que você tem para sua vida vocês gostaram do acabamento gostaram da disposição de cômodos amigos do YouTube muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo se você tiver um tempinho deixa o joinha inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações todos os dias eu tô aqui andando para tudo quanto é lado para fazer vídeo vocês gente muito obrigado a quem ficou até o final fica com Deus até amanhã gente tchau tchau